Olá muito bem estou aqui com esse volante aqui qual o mecânico acabou abrindo seu volante ele tira essa peça aqui ó essa placa de cima do volante do Nisantida ele aconteceu isso aqui ó tá pessoal então isso aí volante aqui totalmente destruído né devido a um barulho que estava dentro dentro das molas eu vou abrir para vocês verem né ver como é que está aqui por dentro beleza bom aberto aqui então o volante vamos ver como é que está por dentro olha isso aí pessoal aí ó mola quebrada né também está torta danificado aqui e quebrada ali quebrou isso aqui beleza então pessoal então está o volante aqui o mecânico deveria ter passado para mim essa peça ou para outra pessoa especializada né para abrir esse volante na lateral vocês podem ver né esse volante aqui foi danificado aqui porque consultar aqui vocês vão ver ele pronto no final desse vídeo né fazer possível aqui para deixar ponto para vocês acompanhar o canal beleza você pessoal então está o volante totalmente danificado também na desmontagem do veículo processo errado beleza agora vamos consertar então bom isso aí por enquanto aqui é só né o vídeo vai estar disponível com a peça pronta e já no finalzinho deste vídeo aqui beleza bom projeção até a próxima